O meu namoro relâmpago de um dia, velho. Namoro relâmpago de um dia, é? Uhum. Como é que foi esse namoro relâmpago de um dia? Vamo lá. Ah, e teve esse guri. Eu acho que o nome dele é... Nofão de Marola, sim. Como? Nofão de Marola. Não entendi. Não conheço, não conheço, não. Tá, mas voltando a fofoca. É... Eu tava na MEC com a minha mãe. A gente, tipo, tava fazendo corrida e deu um amigo. Daí, tipo, a gente parou porque, pô, ficar trampando o tempo todo é cansativo, não é verdade? Concordo. Daí, esse meu amigo trabalha no COI. E ele falou, nossa, tem que fazer esse pedido, vamo lá levar? Aí eu falei, vamo, mas vamos de uma maneira diferente. A gente colocou uma roupa extremamente claradena. Tanto ele, quanto a minha mãe, todo mundo. Obrigado pelo subli. É nóis. A gente foi e começou, tipo, alegrado nos mecânicos. Beijo com seu coração, hein. Daí, tipo, a gente chegou no canto pra mudar, tipo, um tipo...